O que é isso aqui, mano? O que? Ah, não. Um bichinho dançando. Ah, eles vêm por aqui. Meu Deus, que susto, mano. Fala aí, galera. Iago aqui para mais um vídeo de Minecraft junto com o seu crone. Fala, seu crone, você tá bom, cabeçudo. Oh, eu tô bom. Como é que você tá? Também tá que nem sabão? Eu tô que nem sabão escorregadinho, meu mano. E como é que vocês são, galera? Antes que a gente comece o vídeo aqui, eu peço a ajuda de vocês. Colabora com a gente, né, cronão? Se inscreve, deixa aquele like bolado e deixa aí nos comentários hashtag fuja dos animatronics. Não se esqueça, quem deixar nos comentários vai ganhar aquele coraçãozinho top. E no vídeo de hoje, nós somos contratados para fazer... Como é que aqueles caras que a gente contrata quando tem a... Que você quer eliminar alguma coisa? Como é que eu posso falar? Dedetizador. Tipo um dedetizador. A gente foi contratado para fazer limpeza na pizzaria, cujo é os animatronics ficaram loucos, galera. Os animatronics piraram, saíram do controle, sabe? Essas tecnologias de hoje em dia não tá fácil, né, crone? Não tá, mano. Cada dia vai piorando a situação. Cada dia vai piorando e contrataram a gente para fazer a limpa, né? Fazer o trabalho que ninguém quer fazer, que é encarar os animatronics brabo. Então, vamos entrar no carro... Vamos entrar nesse carro do crone. O carro, mano, esse carro tá aqui... Que meu, mano. Que carro meu? Esse aqui não é meu não. Tá louco? Olha o carro fixo. Não é só essa casa cheia de pó aí, ó? Cheia de poeira, mano. Não, não sei o que é. Deve ser do Slip. Então, chegamos aqui na penteçaria. Aqui parece que tá tudo bem, né, mano? Tá tudo bem. No meio da cidade, bonito, ó. Pizzeria bonita. Quem vê... Como é que é esses... Esqueci o nome disso aqui, crone. Crone! Isso que é? Esse negócio aqui é... Como é que fala, mano? Wallpaper? Sei lá, outdoor, propaganda. Quem vê, parece que é um negócio bonito. Mas eu tenho aqui um monitor, mano. Que a gente consegue enxergar o que que tem lá dentro dessa pizzaria que tá todo mundo com medo que ninguém quer entrar, mano. Então, deixa eu... Vamos ver aqui, ó. Crone, fala um número de 1 a 10. Eu quero café! Café não é um número, crone. Tem café aqui, ó. Eu quero um café... Tá, vai. Número 3. 3. Vamos lá, galera. Ô! Então, ó. Ó. Nós estamos numa câmera dentro da pizzaria e tem... Tem 3, ó. Tem 3 animatronics aqui. Por enquanto, eles estão normal. Tem cavalinho ali, ó. Até que... Até que não tá muito difícil, não. Fala outro número, crone. 6. Se... O que foi isso? O que? Caraca, crone! Você tem um monitor aí também? Tem, tem também. Dá pra gente ver. Vai lá no 6. Vai no 6 lá pra você ver, mano. 6. Creto! Mano! Chama a polícia. Não, a polícia é a gente, mano. A gente que foi contratado pra fazer a limpa aqui nesse lugar, mano. Então, vamos, mano. Vamos, vamos. Ó. A gente tem que usar essa... Essa... Mano, você não tem, né, mano? Você não recebeu a lanterninha. Se bem que tá de dia, né? Não, a gente não vai precisar. Então, pega aí, ó. O seu canivete. E vamos, mano. Vamos na manha. Vamos na manha, velho. Então... Na manha. Vamos, vamos. Vai, vai. Ai, ó. Pera, pera. Vamos lá. Ó. Tem ninguém aqui, mano. Tem ninguém. Nada. Nada. Tá na boa. Tá na boa. Tá na boa. Ó. Nem a secretária veio trabalhar hoje, mano. Nem a atendente veio trabalhar. Ó, Crone. Tem pizza aqui, velho. Quer pizza, mano? Eu não. Que nojo. Ó, vai. Por que que nojo? É pizza, mano. Encha a barriga, velho. Não. Mas você viu quem que fez ela, né? Quem? Animatronic. Ó, o que que tem, velho, que foi animat... Ó. O que que tem? Você vai comer uma pizza feita por um monstro? Vem. Vem tranquilo. Ó. Ó. Ah, quer os fundos? Nossa, mano. Tem o tamanho do carro aqui, ó. Tá fazendo entrega. Tá fazendo entrega. Ó, bueiro, bueiro. Eu não vou... Eu não vou entrar aí, não, mano. Bueiro fede esgoto, mano. Chega, chega. Ô, Crone. Ó, fica aqui fora. Ó. Vixe, o que é isso? Ai. Ah, tá. Sai, 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 sai. Acho que eles tão hackeando. Que tão hackeando o quê, mano? Vem, vem. Vem, Crone. Aqui é, pelo que eu vi, aqui é a cozinha, né? Ó, isso aqui é... Tem mais café aqui, isso é o quê? Por que que tem jornal na cozinha, mano? Tem jornal não, meu filho. É o quê? Lixo? Aham. Então, vem, mano. Vem, que eu quero... Na manha. Na manha, no pulo. Tá tendo festa. Silêncio. Presta atenção, mano. Vem. Vem que a gente precisa... Ó, mano. Tem tipo aqueles brinquedinhos, ó. Ó. Caiu uma moeda. Caiu. É sério? Aqui, ó. Esse Crone é mesmo. Tá aí, olha aqui. Aqui, Crone. Aqui, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem um animão. O quê? Cavalo? Olha o cavalinho. Toma, mano. Corre. Vixe. Você fez. Toma. Puts. Ó. Olha que pe... Tuxa. Olha, tem outro aqui, mano. Sai daqui. Uh, esse subiu. É o Enderman. É o Enderman. Que isso? Você tá escutando? Olha esse, mano. Ai. Eu, hein, velho. Vamos, vamos, vamos. É aqui, Crone. Tem outro aqui, mano. Quebra isso, velho. Toma. É bom que eles não mexem. Vai, 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 vai. Nossa, velho. O que é esse daí, mano? Nossa. Tá aí. Olha, esse daí não dá pra bater, mano. Tem. Ó, esse daqui, ó. Ó, tem outro aqui ainda, hein. Não, acho que esses daqui, acho que esses daqui não são do mal não, mano. Ó, derrotei, derrotei. Esse daqui não se mexe. Ah, adiante, adiante, adiante. Aqui, ó. Esse aqui já foi, ó. Caiu até o Enderman. Caiu. Ah, caiu a moeda. Vem, 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 vem. Vem, seu Crone. Pra onde você tá indo, rapaz? Aí tem outro aqui, mano. Corre. Calma, pancá, mano. Toma. Toma. Ah, lobo mau. Nossa. Toma. O que é isso, velho? Tá caindo dos bichos aí, ó. Tá caindo dos bichos, mano. Mas será que tá certo aqui, mano? Ó, outro ali, ó, outro ali, outro ali. Cadê? Mas será que... Mano, eu escuto um filme estranho, velho. Eles não... Será? Eu acho que eu sei porquê. Peraí, mano. Ó, time set. Acho que tá faltando. Ó, eles tão botando o estímulo deles, mano. Tem que ficar de noite. Não! E tá nojado, mano. Sabia que tinha alguma coisa errada, mano? Tem que... Esse mapa aqui é pra ficar de noite, velho. Tá louco, mano. Cadê tu, Croni? Ixi, ele tá atrás de mim. Corre. Ó, uma pancadinha. Olha uma pancadinha dele. Uma pancada, mano. Ó, ele não sai. Ele não sai da pizzaria. Toma, mano. Deixa eu aprender a respeitar a gente, mano. Agora... Agora o negócio ficou sério, Croni. Agora a gente precisava de uma armadura. Eu bem que eu estava estranhando. Ó, será que isso daqui... Ó, isso daqui tem uma guitarra na mão. É... Mano, vem. Vem que agora os bichos ficam brabo. Será que tem alguma coisa aqui no banheiro? Ah, vem! O que é isso, Croni? Pega! 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 Toma! Toma! Nossa, mano. Parece que quebra, mano. Parece que quebra uma armadura medieval. Tá ligado? Vem. Tô com medo. Aí. Ah, aqui é a sala de manutenção, sabe? As coisas velhas que quebram, mano. Ó, por que que você... O que que você tá quebrando, Croni? Ah, desmontou, tá, velho? Ô, Croni, eu ganhei aqui uma armadura, mano. Ô! Você tá agora disfarçado. Você quebrou? Quebram aí, quebram aí. Você vai ficar de tica agora. Ficou igual? Tá igualzinho, mano. Então, vem, vem. Vem, agora a gente tá disfarçado, vem. Então, vamos, 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 vamos. Cadê? Ó, olhou pra mim. Olhou. Correu. Correu. Cadê tu, Croni? Vem, 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 vem. Tá vindo aqui, ó. Tá aqui, ó. Se disfarça, você não tá muito bom, não. Cadê? Ah, aqui, aqui, aqui. Ah, avi, avi. Isso, toma. Por que, mano? Ô, Croni, por que que só eu morro, mano? Será que é só eu? Mano, será que é só eu, galera? Por que que só eu morro nesse tranquinho, mano? Cadê, mano? Tem alguma coisa errada aqui, velho. Você derrotou? Aham, esse já foi. Foi, beleza. Vamos. Ó, vamos ver aqui, ó. Vamos ver no 8. Aqui. Ih, no 8 tem uma... Nossa, mano, tem uma menina que tá olhando. Ih, hein, velho? Sai pra lá, trem. Cadê? Eu sei que tem uma menina aqui, Croni. Aonde? Mano, eu não sei, velho. Eu sei que na câmera é oito. Aqui. Aqui. Olha ela aqui. Pega. Dessa vez vai tu na frente. Vai tu. Vai tu. Não, não, não. Sempre eu, sempre eu. Vai, vai. Cadê ela? Ih, ah. Ih, nossa. Uma só. Ai, te vinguei, mano. Te vinguei, seu Croni. Te vinguei, velho. Ó, mano. Boa, garoto. Mas... O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Você escutou? O que é isso aqui, mano? O que? Ah, não. Um bichinho dançando. Cadê? Ah, eles vêm por aqui. Ai! Meu Deus. Ai, que susto. Que susto. Ô, mano. Mano, eu quase morri agora do coração, mano. Sim, Thiago. Eu quase morri do coração, velho. O que que é isso? Oxi. O que é isso, mano? Ah, é o stand. Cadê tu? Vem, 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 vem. Tô aqui, ó. Mano. Caramba, velho. Quase um... Cadê? 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 Não vou nem falar nada, velho. Ô, Croni. Ajuda, mano. Ajuda a pegar esse trem, essa tranqueira aí, mano. Então, vamos juntos. Você vai na frente do nada e você não avisa. Caramba, velho. Essa bichinha aqui é braba, mano. Vem, vem. Vem, pera, pera. Um, dois, três. Ela fica se escondendo, mano. Aqui, aqui, aqui. Toma. Toma. Toma, mano. Não precisa aprender. Nunca mais... Mano, que susto, velho. Primeiro eu tomei um... Meu coração, velho. O primeiro eu tomei um susto. O que é isso aqui? Porta. Aqui, ó. Uma lanterna pra tu. Onde? Ih, eu quebrei a lanterna. Você pegou? E eu até perdi minha espada também. Mano, vamos sair. Ó, tem o iPhone aí, Patu. Ó, o iPhone. Vem, vem, vem. Não, mano. Deu ruim. Ah, a câmera. Vamos... Será que não tem mais nada por aqui, Crone? Será? Vamos ver? Vamos ver, então. Vamos ver, ó. Ó, vamos procurar pelas câmeras, ó. Aqui, essa câmera não tem nada. Vamos ver a oito. Vamos ver a sete. Não tem nada. Seis. Ah, nossa. É tu, mano. O quê? Não, eu vi um bicho ali. Era tu. A quatro. Mano, eu acho que a gente fiz a balinha pra quem, Crone. Acho que agora foi, velho. A três. Ó, eu tô dando uma olhada aqui, ó. A dois. Aqui é a entrada. E a um. E a um é lá fora. Nosso carro. Eu acho que... Eu acho que foi, hein, Crone. Olhou os banheiros. Tô olhando agora, ó. Tá tudo limpinho. Tá limpo. Ainda bem que tá limpo. Não tem nada feitando, né, mano? Uhum. Aqui. E eu acho que foi, hein, galera. Eu acho que conseguimos limpar aqui a pizzaria, mano. Que... O velho do céu, mano. Agora, mano... Hoje... Hoje foi o teste pra saber se o nosso coração tava bom. E é isso, então, família. O vídeo vai ficando por aqui. Se você quer mais vídeo de Five Nights at Freddy's FNAF, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários. E agora, eu curto o FNAF. Faz mais vídeo. Então, fiquem com Deus. Jesus te ama. Aquele abraço. Falou, Cronão. E até o próximo vídeo. Fui, galera. Fui, galera. Fui, galera.